O Caju, que é o nosso convidado aqui de hoje do Meneidona, você é baiano de Irecê, é isso? Isso, exatamente. De onde? Irecê. Não é a terra do Dida, não, né? Não, não é a terra. Dida é Ireire, né? Isso, isso. Irecê é a terra do feijão, considerada como a terra do feijão. Feijão? Ah, que legal. E lá de Irecê, você veio morar de lá, veio para o interior de São Paulo, em Altair, uma cidade chamada Altair. Então eu queria que você contasse para a gente. Faz parte da grande São José do Rio Preto, para quem não sabe. A Altair, o Bezerra, a família do Bezerra, tudo jogador de bola. O Altair é o quê? Altair, o Altair. Ele é de Irecê, ele é baiano. Ele quem nasce, Irecê? Irecê? Também são seus amigos, aí você acabou vendo. Ele é o Caju. É baiano. Deve ser Irecê, ele é o Caju. Caju, você chegou. Então eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, para quem está te assistindo aqui no Mesa Redonda, um pouquinho dessa história. Como que você foi para... De Irecê foi para Altair e de Altair foi para lá no Santos em 2013, lá na categoria sub-20. Como que é essa história? Como que é a sua origem? Bom, eu acho que, como todas as pessoas, poucas pessoas sabem... E aí Obrigado.